Sabendo que forças exteriores, crenças ou rituais não podem nos salvar, os budistas entendem a necessidade de confiar no próprio esforço. Eles conquistam a confiança através da confiança em si mesmos. Compreendemos que toda a responsabilidade de nossa vida presente, tanto quanto da vida futura, depende completamente de nós mesmos. Cada qual deve buscar a salvação por si mesmo. Alcançar a salvação pode ser comparado a curar uma doença. Se alguém está doente, deverá ir ao médico. O médico diagnostica a doença e prescreve um remédio. O remédio deve ser tomado pela própria pessoa. Ela não pode mandar uma outra pessoa tomar o remédio. Ninguém pode ser curado simplesmente admirando o remédio ou apenas elogiando o médico por causa da sua boa prescrição. Para ser curado, o paciente deve devotadamente seguir as instruções dadas pelo médico com relação ao modo e frequência do tomar o remédio, dieta diária e outras relevantes restrições médicas. Da mesma forma, uma pessoa deve seguir os preceitos, as instruções ou os conselhos dados pelo Buda, controlando ou diminuindo a cubiça, ódio e ignorância. Ninguém pode encontrar a salvação simplesmente cantando louvores para o Buda ou fazendo oferendas para ele. Nem pode alguém encontrar a salvação celebrando certas ocasiões importantes em homenagem ao Buda. O Budismo não é uma religião onde as pessoas podem atingir a salvação meramente rezando ou pedindo para serem salvas. Elas precisam se esforçar bastante para controlar suas mentes na erradicação dos desejos e emoções egoístas, a fim de atingirem a perfeição.